Eu já tinha da minha alegre casinha, todo o tempo é que eu lembro Se o Deus toma bom durar, tudo é pra quem me leva a dar Eu já tinha da minha alegre casinha, todo o tempo é que eu lembro Se o Deus toma bom durar, tudo é pra quem me leva a dar Eu já tinha da minha alegre casinha, todo o tempo é que eu lembro